Ao apito do reinício do segundo tempo para o Campeonato Intermunicipal de Pouso Novo, onde disputam Amigos da Forqueta e Esporte Clube Vitória, vitória parcial 1 a 0 para a equipe da Vitória, 1 a 0, vence nisto o primeiro do segundo tempo, movimentado, jogo equilibrado, reagiu durante um momento a equipe da Forqueta, mas segue as emoções para mais 20 minutos do segundo tempo e o tempo complementar, onde sai o grande campeão. Depois da bela jogada do Lubuna, tiro de canto cobrado em favor da equipe da Forqueta, fura em bola, teve a chance. Busca o empate, o Amigos da Forqueta, Lubuna no chute, tocou na Marajumano, toque feito. Mois Neto na bola, equipe do Esporte Clube Vitória vencendo o segundo tempo de partida pelo placar de 1 a 0, ainda gol no primeiro tempo, movimenta a bola. Equipe do Amigos da Forqueta no chute de perna esquerda do Daniel, a tentativa buscando aumento de volume de jogo para tentar empatar o jogo, mas continua 1 a 0 em favor do Esporte Clube Vitória, vence segundo tempo de partida, vitória parcial, com esse resultado da conquista do Campeonato de Veteranos para o Esporte Clube Vitória. E a condição, Cebola na batida, e amplia o placar, Esporte Clube Vitória, no chute do Cebola de perna direita, 2 a 0, amplia o placar, 2 a 0, chegou lá, Cebola o nome dele, Esporte Clube Vitória, e assim fica com o Amamo, se aproxima, aproximando-se da conquista, da taça, do troféu de campeão, aguardamos emoções, esse é o segundo tempo, 2 a 0, com esse resultado, vai conquistando o Campeonato de Veteranos. Inter Municipal aqui de Pouso Novo, Esporte Clube Vitória, aguardamos mais movimentos. Aí o movimento do Moisés, levantamento, toque, desvio, a defesa tira dali, do Amigos da Forqueta, jogando com mais frio, buscando mais, com mais vontade, assim a equipe da vitória, 2 a 0 no placar, vem tendo um pouco mais de tranquilidade, mas não baixa a intensidade do jogo. Nós percebemos aí sim a intensidade dos jogadores da equipe do Esporte Clube Vitória, que vence com o placar de 2 a 0, e não baixa a intensidade. Corte feito, escapando no Juca, pelo lado direito, cruzamento, desperdiça, oportunidade de concluir em gol, levantamento um pouco alto, lá pelo lado esquerdo de ataque, Amigos da Forqueta não conseguiu alcançar o atacante, para a conclusão, para diminuir, 2 a 0 vence, Amigos da Forqueta, vencendo o placar parcial, assim que dá conquista, para a taça, como campeão, se persistir, este é o resultado, Moisés no movimento, no toque, e a batida, a bola passa. Esporte Clube Vitória, esta vez o Cebola isolou, isolou o segundo tempo, final, vamos nos encaminhando aí, a batida do Moisés, desperdiçam, e é o final de jogo, em Sera, e a conquista, do campeonato intermunicipal, 2022, aqui no município de Pouso Novo, vai para o Esporte Clube, Vitória, lá de São José do Herval, parabenizando a eles, pela conquista, os cumprimentos aí dos atletas, aqui vai para a equipe do Vitória, a conquista do campeonato 2022, parabenizando a ele. Aí os cumprimentos da equipe, do campeonato intermunicipal, de futebol 7, aqui depois o Novo, cumprimento da equipe campeã, nós estamos com a conquista do campeonato, do Esporte Clube Vitória, estamos com os jogadores aqui, todos vão para a festa, e o vereador Celinho, Celio da Cunha, né, e uma palavrinha, Celinho, rapidinho aqui, para a nossa Progresso News, e a conquista desse campeonato. Boa tarde, Xandinho, boa tarde, Pouso Novo e região, é um momento muito especial, aí para o time do Vitória, que eu sou sempre o organizador dessa equipe, agradecer aos meus companheiros, por ter defendido essa camisa, que nós demos para disputar esse campeonato, e com certeza tentar o título, e graças a Deus conseguimos, o Xandinho já vestiu a camisa da Vitória, sabe a força dessa camisa, e graças a Deus é tudo certo, e mais um troféu lá para a comunidade da Vitória, que nós merecemos, obrigado. Parabéns Celinho e todos os atletas, o Pingo, o Pingo aqui também presente, e os demais, fechando, fechando, parabéns equipe, 2 a 0 venceu, campeonato intermunicipal de Pouso Novo, Esporte Clube, Vitória, campeão, E aí